Agora, nas notícias internacionais, Estados Unidos e países da Europa Ocidental voltam a registrar altos índices de contaminação pelo coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de covid-19 no mundo aumentaram 11%, principalmente com a variante Ômicron. Pelo sétimo dia seguido, os Estados Unidos registraram a média de 225 mil novos contaminados. São os números mais altos desde janeiro deste ano. Os profissionais de saúde alertam para o aumento nas internações de crianças. Na França, quase dobrou o registro de novos casos diários. Ontem, outro recorde. Num único dia, foram mais de 179 mil doentes. Aumentaram também as mortes, 290 em 24 horas. No Reino Unido, as hospitalizações cresceram 25% em uma semana. O primeiro-ministro, Boris Johnson, disse que o estado de saúde dos doentes vítimas da Ômicron é menos grave que da Delta, mas pediu novamente à população que busque a vacina. Na Espanha, na Itália e em Portugal, as situações são bem parecidas. Os três países europeus enfrentam recordes de novos casos. Na África do Sul, onde a Ômicron foi identificada pela primeira vez, o número de novos contaminados diminuiu na última semana. E o país deixou de ser o epicentro da nova variante. Oi, gente!